Hoje é dia de comer mexerica poncã. Pois é. Que gostoso. Tem uns carocinhos aqui que é bom tirar, né? Se não... Essa não tem carocinho. Tem umas que tem. Hum, não tem não. Gostei que essa aqui não tem caroço. Tem umas que tem, né? Essa eu dei sorte. E você? Já comeu uma mexerica hoje?